Diretamente de Brasília, capital do meu Brasil, vamos apresentar o novo Prius, a quarta geração do Toyota. Acompanha. Acompanha. Vamos fazer isso juntos. Deus te abençoe e Deus te abençoe o Brasil. Obrigado. O primeiro dia de evento do Toyota Prius, que acaba de divulgar o seu valor. 119.990. Promete incomodar o mercado e o seu principal concorrente, o Ford Fusion. Fala galera do InfoK, estamos a bordo da quarta geração do Toyota. Toyota Prius 2016, segunda geração aqui no Brasil. E vamos falar das mudanças aí. Bom, vou falar começando externamente. O design, mudou bastante. Todas as linhas são diferentes e como nas outras gerações do Prius, ele reconhece um bom coeficiente aerodinâmico. Consequentemente, um bom nível de economia, de consumo de combustível. Então, com essa geração, ele tem uma melhora ainda mais. Ele já tinha um alto nível. No município de aerodinâmico, ele passou de 0,25 para 0,24. Ele está entre os primeiros do mundo. O primeiro da categoria venda no mundo. O que no final do dia te proporciona aí um nível de consumo de combustível excepcional. Dados do Inmetro, né? O ciclo urbano, ele faz 18,9, praticamente 19, que foram disponíveis. O que torna o veículo mais eficiente. A gente é o maior nível de economia do Brasil, né? Tendo a classificação de Inmetro lá, que a gente chama lá, que o Inmetro chama de AAA. Em primeiro lugar em emissões. Primeiro, né? Em que a emissão tem uma grana super enorme, por exemplo, em emissões. Primeiro na categoria e primeiro na categoria geral. Se você não se montou. Se você não se montou. Está somando tudo isso, ele torna-se o líder de vendas no Japão. Sim. A nível mundial, então, ele foi o pioneiro, né? O primeiro veículo a ser vendido em massa híbrido no mundo, em 97, no mercado japonês. Agora, voltando ao design externo, tem aqui que a traseira mudou bastante e tudo. E a gente estava falando aí do túnel de vento e tudo. Com esse designer aqui, quanto que você imagina aí de economia? Então, o número, porque assim, é um conjunto, né? Eu não sei se eu tenho um número separado. Se você considerar o conjunto de novo design, os dados de coeficiente aerodinâmico. Sim. É... Que hoje o veículo, né? O centro de gravidade dele dá mais baixo em 24 minutos. Ou seja, a nova plataforma da Toyota Global, que a gente chama de TNGA, né? Que é a nova plataforma global da Toyota, que começou com o Prius e vai ser usado para outros veículos. Todo esse conjunto fez com dados aí do Inmetro. Do Inmetro, da geração passada para a geração nova, melhorou 20%. Tá vendo? 24% no caso do nosso urbano. É um número muito expressivo. Se você fizer a comparação aí, é mais gritante. Porque você tá comparando o híbrido com o híbrido. Sim. Se você comparar, então, o veículo, o nosso híbrido com um equivalente à combustão, você tá falando alguma coisa aí por volta entre 40% e 50% de melhoras. Que aí é muito mais significativo do dado. E é essa a intenção da Toyota, né? Mostrar a melhoria que você tem, né? Não é só meio ambiente, né? Na apresentação que a gente teve lá no consulado japonês, mostrou um vídeo lá de italianos estressado. E, realmente, você dirigindo o Prius, é você ficar muito tranquilo. É um carro que não tem barulho nenhum. Você escuta tudo isso. Há o barulho do asfalto. O carro em si mesmo, você não tem. É zero. E... Então, é... É só... Não é só a edição de gás, tudo isso, né? Além da economia aqui, aqui no Bosco, principalmente no Brasil, aí que é... O combustível tá altíssimo, né? O que que é... O que que a Toyota quer falar, quer dizer quando a gente deixa tranquilo na direção? É que, assim, além do benefício que esse é visível, né? Na conta, no final do dia, da semana, do mês, que é o impacto, né? Dessa economia que eu falei, né? Quase 19 km por litro no uso urbano, né? Que é um dado bastante... Aquele anda e para gasta muito, né? É, exatamente. Esse aqui, quanto mais... Esse anda e para te ajuda na economia por causa do sistema de freios regenerativos. Carrega a bateria ali no carro. Entendeu? Então... Mas, além disso, você tem... Ele é um carro... Eu acho que você vai poder estar falando depois desse test drive, né? Sim. É um veículo divertido de dirigir, o que a gente chama lá na expressão Fun2Drive, né? Um veículo divertido para dirigir em toda essa nova plataforma. A sensação de gravidade mais baixa, estabilidade em curvas, conforto dos passageiros, dos assentos, né? Isso foi proporcionado pela nova plataforma. E, dessa pesquisa aí que vocês viram lá do vídeo lá em Roma, a questão do prazer dirigindo. Pela estabilidade, pelo conforto, mas também pelo baixíssimo nível de ruído dentro da cabine. Então, esse baixo nível de ruído dentro da cabine te proporciona uma maior tranquilidade dirigindo. Então, você tá... Por exemplo, dirigindo... Você fala, ó... Aqui tem que... Por exemplo, o que ele tem aqui? Então, ele tem um coeficiente aerodinâmico mais baixo. Ele tem um nível de ruído significantemente mais baixo. E... Entendeu? Então, isso te proporciona... Ah! Outra coisa que eu tava me lembrando agora. Como você comentou, os pneus. Então, eles têm um pneu de baixa resistência ao rolamento. Então, assim... Você tem menos barulho que vem do pneu. O veículo é silencioso, principalmente quando ele tá rodando 100% no elétrico. Isso te proporciona uma... Você pode estar escutando a sua música com um volume mais baixo. Como tá agora. Como tá agora. E tudo isso faz com que você dirija de uma maneira mais relaxada. E se você considera uma situação... Vamos pegar a situação típica, quando a gente é de São Paulo, né? Por exemplo, a situação típica de dirigir em São Paulo... Isso é um super benefício. Sim. O cara poder dirigir mais relaxado, mais tranquilo, não é... É um benefício não monetário. Mas é um benefício pra tua qualidade de vida, pra tua longevidade, entendeu? Além do... Economiza na farmácia. Exatamente. Economiza na farmácia. Perfeito. E no final do dia, cara, é aquilo que eu falo, né? Você tá sendo beneficiado diretamente no bolso e indiretamente com a menor... Porque assim, uma coisa que o veículo elétrico todo mundo esquece... Tudo bem. Ele faz um consumo, né? Consumo aí 40 melhor do que o equivalente a combustão. Né? Mas além disso, tem toda a parte de material particular, do inox, que ele é infinitamente menor, entendeu? Do que um carro a combustão, então. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Agradeço muito. Agradeço... Tudo... Tudo o que vocês fizeram aí pela gente. Receberam a gente super bem. E... A gente fica à disposição de vocês aí. Convido você pra um bate-papo lá, do ECOCA, com o nosso mestre Wilson Fitzpatrick. E aí vocês podem falar um pouquinho mais das novidades da Toyota. E de todos os lançamentos aí que a Toyota teve no ponto desses meses. Muito obrigado. Obrigado, né? Obrigado e estamos à disposição. Tchau, tchau.